Fala galera retada. A notícia de hoje é a confirmação da ida do goleiro Jean para o São Paulo. Depois de vários conversas, enfim um negócio foi fechado. O Bahia vendeu ao São Paulo 70% dos direitos que tem do atleta. O São Paulo pagou 9 milhões de reais e cedeu o Meia Regis por definitivo. Segundo o jornalista Bruno Queiroz além de Regis, o zagueiro Maidana do São Paulo, vai para o tricolor.